Esse lance do feitiche, assim, que você fez, teve mais visualizações do que uma cena normal ou não? Então, é que esse tipo de cena... É o filme inteiro. É, eu recebi um cachê. Entendi, é o filme inteiro. Ah, tá. Eu não tenho acesso a essas cenas, até porque eles vendem pra fora esses fetiches mais hard, assim, é mais vendido em site gringo, assim, tipo, tem um site específico, tipo... Tem um lá que se chama Clips for Sale, que é só de fetiche, assim. E aí, ali, você encontra de todos os lugares do mundo. Mas esse tipo de fetiche que produzem aqui... Vocês já viram o Two Girls on Cup? Ele é brasileiro. É o seu quase gorfim. Paulo sabe tudo. O pornozeiro aqui, Paulo sabe. É, então, esse foi famoso. Será que o tio dele é foda? É, então... O tio José Gaspar fazia brasileirinhas. Produtor. Ai, tio, você tá me tirando, tio. Você tem que vir aqui. Já tá no sangue, já. É, tio e não vem aqui. A gente tá chamando o cara muito... Então, você termina de falar que a gente cortou, eu acho. O que que eu tava falando mesmo? Eu acho que a gente cortou, eu fiquei muito sem graça agora. Imagina, velho. Eu sempre corto as pessoas. Ih, a gente tá falando do Pistolinha, depois do... Quer ler e falar aqui da cena? Mas, enfim, né? Que cena que é? Ah, a gente tá falando que os caras pagam mais caro pelo Clips for Sale lá e blá, blá, blá. Ah, é. Tem esse Clips for Sale, que é um site só de fetiche. Tipo, eu não posso colocar um sexo normal, assim, eu e ele. Ah, não pode. É só de fetiche. Papai e mamãe, sai fora. É, aí lá tem uns fetiches bem hard, assim. Bem bizarros, filha. Com sangue. É, rola umas coisas doidas, assim, nesses sites, assim. Tipo a de web do pornô. É, tipo isso. Coisas que podem, né? Que não são crime. Boa analogia. Aí, coisas... Aí dá. Sabe uma vez que eu já vi num pornô que eu falei? Eita, porra, esse fetiche é maluco, hein? O cara colocando a cabeça da menina privada, mano, dando descarga. Você acredita? Eu tô te falando, é? Ai, velho, mas aí, sei lá, né? É verdade, uma mandada mesmo. É tipo... Tipo que isso. Violência mesmo, né? Não, mas ela tava como? Gostando. Da graça. Ela tava olhando com a cara. Tava feliz com... Parecia que tava feliz com o negócio. É, submissão, é. É submissão, né? Mas é muito delicado esse lance, porque quando você vê fetiche na... Na internet. Na internet, no WhatsApp. Porque você não sabe de onde veio. Você não sabe se aquilo ali é uma encenação ou se é real, sabe? É verdade, sabe? Esse negócio é muito foda, né? De saber isso daí. Então, é como... Tipo, se você pega aquele pornô que tem aquele pornô que, tipo... Ai, não, para, para. Será que, tipo, é... Então, tem esse fetiche de estupro, né? Não, tipo, nem... Também. Mas eu achei que era de... Peguei a minha irmã dormindo e... Então, tipo... Tem fetiche disso. Tem, velho. Isso é psicanálise. Você fala sobre isso. Mas aí o do cara... Se ele tem esse fetiche, eu acho que esse cara... Acho que ele é, hein? Ele é um... Não, ele é um estuprador, não é, não? O cara que tem fetiche disso. Então, já tem... Já rolou essa... Uma discussão. Lá no Flow rolou essa discussão também. Eu acho que ter fetiche é diferente de praticar o ato. Eu entendo o que você está falando de, tipo... Se ele já está pensando, já é praticar o ato, tá ligado? Não, eu acho que o lance é... Você produz esse tipo de conteúdo, você vai alimentando um desejo que a pessoa está ali no subconsciente dela, às vezes, que ainda não descobriu. Sim. Pode ser que aconteça. Você está alimentando ali. Na hora que tiver a oportunidade, vai fazer, velho. Porque é isso que acontece. A gente se espelha num sexo pornô. Uma mulher vê o sexo, tipo, quando ela é novinha. Eu via pornografia e falava, nossa, nunca vou ser...